E galera, antes de ir pro vídeo, eu queria falar pra vocês do nosso patrocinador, que é o K-Drop.com. Galera, todo dia uma caixa de graça que esse site tá dando, um dos melhores sites pra você tá abrindo caixas, beleza, rapaziada? Você pode vir cá, abrir uma caixa de graça todos os dias. E lembrando que utilizando o cupom do DensXSGO, você vai ganhar 0,85 centavos, se eu não me engano, 0,85 pra mais. Então, o link na descrição, tá, rapaziada? Utiliza o cupom lá. Quero ver todo mundo deixando o likezão, participando dos sorteios aí que tá tendo o canal pra quem tá utilizando o cupomzinho do DensXSGO. Todo dia tem caixas grátis, fora os benefícios. E também dá muito lucro aqui, você tá abrindo qualquer caixa aqui dentro do K-Drop, beleza, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado. Vamos lá, quero ver todo mundo no K-Drop.com, no nick aí, Zera, ganhando muitas skins, demorou? Tamo junto. Bom, família, galera, acabou de chegar essa skin aqui pra mim e eu vou tá fazendo sorteio dela neste vídeo, beleza, rapaziada? Uma USP Star Trek Tork, tá, galera? Pra participar é muito simples, você tem que assistir esse vídeo até o final, beleza, galera? Ver alguma coisa interessante que você achou no vídeo, comentar junto com o número de 1 a 200. Quando bater 200 likes, eu vou tá fazendo sorteio dela pros senhores, beleza, rapaziada? Acabou de chegar aqui no inventário e ela é pra vocês, beleza? Então, vamos lá pro vídeo que tá muito top. Bom, família, já aqui na área de trabalho, eu vou explicar pra vocês bem simples mesmo, do modo, do jeito que você pode estar instalando essa resolução, beleza? Você abre aí seu painel da NVIDIA. O que você vai fazer, galera? Você vai vir aqui em personalizar. Primeiro você vai mudar a resolução, personalizar. Se você estiver na AMD, também é a mesma coisa. Você vai clicar aqui em criar resolução personalizada. E você vai colocar aqui, ó, no pixel horizontais, que é 696, né? E aqui 969. Aí você vai clicar aqui em testar, você vai criar ela. Lembrando que tem que estar com o CS fechado, tá, rapaziada? É só colocar 16 por 9 que você já vai ter a resolução bem topzera aí no seu CS, demorou? Galera, voltamos aqui. E o que que acontece, rapaziada? Esse negócio de resolução é uma coisa muito séria, mas só que poucas pessoas sabem que é muito séria, entendeu? Então, eu decidi mostrar pra vocês aqui, ó. Essa resolução que eu criei pra vocês, ela não é 4 por 3, que é o comum. Que o pessoal normalmente joga com 4 por 3. Mas só que essa resolução que eu decidi criar aqui pra vocês, ela não é 4 por 3. Ela é 16 por 10, entendeu, galera? Você vai vir em 16 por 10 aqui e vai encontrá-la 696 por 969. Olha aqui, galera. Olha essa resolução, pai. Meu Deus. Que resolução é essa, mano? Tem que jogar aqui, ó. Vou ensinar vocês a configurar ela da forma correta, tá, rapaziada? Se você quiser vir aqui, ó. ViewModelFovilX, você vai colocar 0. Você vai ver que a arma vai ficar mais pra frente, tá ligado? Vamos por a faca que vai ser sorteada aqui, galera. Tá, rapaziada? Essa faca aqui vai ser sorteada. Pra quem quiser participar, é só utilizar o cupom do DMX no Kdrop ou no CSGO.net, beleza, rapaziada? Um desses dois sites, você já vai estar participando, tá? Vamos lá, galera. Continuando aqui. Vou dar um click aqui. ViewModelFovil. Você pode colocar 68, se você quiser, tá ligado? Pra você ver a mão, assim, mais tranquilo. Hum, tá. Vamos ver mais um comando aqui que dá pra ficar bom. Você pode colocar em questão do... Menos 1 fica bom, galera, ó. Menos 1 fica quase uma resolução normal, ó. Já dá pra jogar tranquilamente. Nossa, mano. Dá até vontade de fazer um videozinho, véi. Ó, tranquilo, hein. Tranquiles, tranquiles. Você configura a mira também, né, galera? A mira, você dá uma configurada a mais, você vem aqui em jogo, tá ligado? Tá meio difícil de mexer aqui, mas dá pra fazer, tá ligado? Dá pra fazer, você coloca a expressura, deixa mais fino assim, ó. E boa, mano, ó. E boa. E boa. Nossa, mano. Você vai jogar lisinho, ó. 300 FPS aqui, mano. Isso eu não sei nem... Pode ser que tá cravado. 320 e poucos FPS. 319 FPS, véi. Deixa eu ver aqui. Eu coloquei FPS max e bugou outra, hein. Ah, tá 378, mano. 378 FPS, véi. Natura mesmo. 378 FPS, véi. Ó, o trem tá topzinho, ó. Dá pra fazer os pulos certinho, mano, ó. Imagina o trem aumentando FPS, pá. Ah, mano. Você está dando é mole, véi. Você está dando é mole. Mas explicar a gente explica, né, rapaziada? Mas tem muita gente que não gosta de pegar a dica, mano. Aí acaba dando se ferrando, véi. Mas, ó, é uma resoluçãozinha que aumenta FPS. Até então bateu 378. Não bateu 400, mas bateu 378 que eu vi ali. Tá ligado? 300. Bate 300. Ou depende do seu PC, galera. Não vou afirmar que seu PC vai bater 300 FPS, não. Mas, né, tá aí, ó. O CFG que eu ensinei a vocês configurar os comandos. Se vocês precisarem dos comandos, vocês deixam o like aí que eu vou... E pedem aí nos comentários aí que eu vou estar deixando, tá ok? Espero que isso tenha ajudado, se ajudou. Se aumenta FPS, deixa o like, se inscreve no canal. Que eu vou tentar trazer alguma gameplay com essa resolução. Vai ser bem difícil, mas vou tentar, tá, galera? E é isso aí. Tchau.